Eu tô com um gatinho acabando, entendeu? Sem as pausas. Eu mandei dizer pro meu amor, Um dia eu volto morena, pra te buscar. Eu mandei dizer pro meu amor, Um dia eu volto morena, pra te buscar. Hoje eu saio bem cedinho, Na mão levo um birimbau, No meu peito a capoeira, Um mundo pra conquistar, sou um caminhador. Eu mandei dizer pro meu amor, Um dia eu volto morena, pra te buscar. Eu mandei dizer pro meu amor, Um dia eu volto morena, pra te buscar. Me levar pra lá e pra cá, Só não sai do pensamento, A vontade de voltar, sou um caminhador. Eu mandei dizer pro meu amor, Um dia eu volto morena, pra te buscar. Pássaro que sai do ninho, Pássaro que sai do ninho, E não vê mais pai nem mãe, Em busca de outros caminhos, Nem por isso cai no chão, Sou um caminhador. Eu mandei dizer pro meu amor, Um dia eu volto morena, pra te buscar. A capoeira é quem me levar, A capoeira é quem me leva, Eu sigo pela estrada, Já não temo vento forte, Água é ser outro voada, Sou um caminhador. Eu mandei dizer pro meu amor, Um dia eu volto morena, pra te buscar. A capoeira é quem me levar, Espera só um pouquinho, Prometo não demorar, Quando eu vi meu perimbau, Abra a porta pra eu entrar, Sou um caminhador. Eu mandei dizer pro meu amor, Um dia eu volto morena, pra te buscar. Hoje eu saio bem cedinho, Hoje eu saio bem cedinho, Na mão levo um berimbau, No meu peito a capoeira, Um mundo pra conquistar, Sou um caminhador. Eu mandei dizer pro meu amor, Um dia eu volto morena, pra te buscar. Vira mundo só pra o vento, Me levar pra lá e pra cá, Só não sai do pensamento, A vontade de voltar, Sou um caminhador. Eu mandei dizer pro meu amor, Um dia eu volto morena, pra te buscar. Pássaro que sai do ninho, Pássaro que sai do ninho, E não vê mais pai nem mãe, Em busca de outros caminhos, Nem por isso cai no chão, Sou um caminhador. Pode dizer pro meu amor, Um dia eu volto morena, pra te buscar. A capoeira é quem me leva, Eu sigo pela estrada, Já não temo vento forte, Água cero trofoada, Sou um caminhador. Pode dizer pro meu amor, Um dia eu volto morena, pra te buscar. Eu mandei dizer pro meu amor, Um dia eu volto morena, pra te buscar. Eu mandei dizer pro meu amor, Um dia eu volto morena, pra te buscar. Eu mandei dizer pro meu amor, Um dia eu volto morena, pra te buscar.